Muito bem, hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas maneiras de vocês venderem mais através de remarketing, recompra e indicação, tá? Então, a maioria de vocês, a maioria de vocês tem muitos leads que não compraram, tá? E o que você pode fazer? Você pode, depois que fez ali os cinco atendimentos, ou usar até mesmo o quinto atendimento para fazer uma pesquisa. E como é que seria essa pesquisa? Olha só aqui a descrição, né? Olá fulano, outro dia a gente falou do curso, mas vi que você ainda não se inscreveu. Eu estou fazendo uma pesquisa rápida e me ajudaria muito se pudesse responder, pois preciso passar essas informações para o meu supervisor. Será que você pode me responder duas perguntas bem rapidinho? Olha que legal isso aqui. E aí você aguarda a resposta e aí faz a pergunta 1. Por que você decidiu não se inscrever no curso? Aguarda a resposta. Pergunta 2. Se o problema informado que ele vai dizer que na pergunta 1 não fosse um empecilho, você se inscreveria? E aguarda a resposta. Essa pesquisa, na verdade, é uma tentativa de retomada de venda. Porque aqui você está tentando descobrir a objeção, o motivo pelo qual ele não comprou nos outros atendimentos. Então, aqui está mascarado como pesquisa, mas na verdade o seu objetivo aqui é descobrir a objeção. E aí, se essa objeção for contornável, você já vai tentar contornar aqui mesmo. Então ele vai informar. Ah, eu fiquei desconfiado do portal por isso, isso e isso. Dá para contornar essa objeção? Dá. Então aqui você vai fazer depois a pergunta 2. Se esse problema não fosse um empecilho, se ele se inscreveria? Se ele falar sim, então você vai quebrar aquela objeção. Fulano, essa sua dúvida é muito comum entre outras pessoas, que o portal é isso, isso e isso. Queria aproveitar aqui que a gente está conversando e te mostrar por que o portal não é isso que você está pensando, blá, 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 blá. Quebra a objeção. E aí você pode tentar resgatar a venda, tá? Então isso aqui é uma pesquisa com leads que não compraram, ok? Então, desde o início você não mostra intenção nenhuma de venda, por isso a pessoa vai ficar mais à vontade para falar da objeção. E aí, no final, você tenta retomar a venda, tá? Já aqui, pesquisa com alunos que compraram também é muito legal que você também vai fazer uma pesquisa, porém, o objetivo dessa pesquisa são dois. Se a resposta, olha só, vamos aqui do início, e aí eu falo como é que você vai fazer, né? Então o primeiro passo é, recentemente, você comprou o curso tal, e eu estou fazendo uma pesquisa rápida e me ajudaria muito se puder responder, pois preciso passar essas informações para o meu supervisor. Você pode responder algumas perguntas rapidinho? Pergunta 1. De 1 a 5, qual a chance de você recomendar o nosso curso para outra pessoa? Se a resposta for de 1 a 3, analisar o que houve de errado para arrumar. E isso aqui é interessante caso a pessoa responda de 1 a 3, então teve algum problema. E aí, dependendo do problema, você pode até informar aqui para a gente, para a gente poder ajustar. Agora, se a resposta for 4 ou 5, quer dizer que ele gostou e recomenda, e aí você pode oferecer um cashback de até 40% do curso para ser usado e começar para a compra de um novo curso. Então, você pode informar, por exemplo, que a pessoa ganhou um cashback, e aí você pode usar isso daqui como base. Fulano, quero aproveitar e te dizer que você ganhou um cashback de... aí você vai falar o valor. Por exemplo, 197, 40% de 197 é 59,10. E aí você vai falar que ele ganhou, aqui no caso, 59,10 reais de cashback, e ele pode usar esse valor para comprar um curso de plano completo. Olha que legal. E aí, você pode vender um segundo curso com o cashback, ou, se a pessoa não quiser, você pode pedir indicação para repassar aquele cashback. Então, aqui você pode pedir indicação para o cashback. Pode dizer assim, fulano, esse valor, ele está aqui no sistema, você pode indicar outra pessoa para receber. Quem aí na sua lista de contatos você acha que poderia se beneficiar de um dos cursos, e você pode repassar esse cashback para ela. Tem alguém aí na sua lista de contatos que você pode me passar? E aí você vai pedir para passar esse contato, para repassar esse cashback. Cashback, gente, na prática, é o desconto que você vai dar na compra do curso. É isso. Você vai falar 59,10 para um curso de plano completo de 197, e na prática você vai aplicar o desconto de 40%. É isso. Cashback é só um outro nome para desconto. Só que hoje o cashback chama mais atenção do que desconto. Você falou que a pessoa recebeu de volta 59,10 reais, é mais atrativo do que você dizer que ela tem um desconto de 40% no segundo curso. Então, ela ter a sensação de que ganhou dinheiro na compra, e que pode usar esse dinheiro para comprar um segundo curso, e só pode ser usado dessa maneira, vai ser mais interessante. A gente não vai dar o dinheiro vivo. A gente vai dar em forma de desconto para o próximo curso. Ela vai usar o dinheiro como desconto. Você também pode pedir indicação. Aqui a pessoa comprando ou não, você vai pedir indicação. Então, fulano, você consegue me enviar três contatos de sua agenda, de pessoas que podem se beneficiar de um dos cursos do portal? Isso aqui tem que ser imediato, não é para depois. Você vai pedir naquele momento. E aí, antes de entrar em contato com eles, vou te pedir para você enviar uma mensagem para eles, tudo bem? E aí você já pode mandar a mensagem pronta para eles só encaminhar a mensagem para os contatos. Ou seja, os contatos vão receber essa mensagem antes de você chamar eles. Porque aí não vai ficar estranho, né? Você chama eles do nada. Eles vão já estar esperando o seu contato. Tá? Muito bem. Então, são duas estratégias. Pesquisa com os leads que não compraram e pesquisa com alunos que compraram. E aqui, você pode usar o cashback ou o script de indicação, tá? Esse link eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo. E o cashback. Se você for usar o cashback como estratégia, você pode usar esse script. Fulano, eu tenho uma notícia ótima para você. Isso aqui você vai fazer depois da pesquisa, né? Você pediu ali a nota de 1 a 5, ele respondeu de 4 a 5, agradece a nota, e aí você entra no cashback. Fulano, eu tenho uma ótima notícia para você. Por ter feito a inscrição no curso, você ganhou um dinheiro de volta no valor de... E aí você vai colocar aqui o valor. Você pode resgatar esse valor até o dia. Isso aqui também é interessante, porque você coloca uma data limite. Se não, a pessoa sempre vai deixar para depois e nunca vai comprar. Então, tem que ter uma data limite para ele resgatar. Você tem um tempinho para eu te explicar como vai funcionar? Depois do aluno responder, você vai dizer, isso mesmo, uma parte do que você pagou está voltando para a sua mão como um agradecimento por escolher a gente. Deixa eu até colocar isso aqui, que isso aqui, na verdade, é depois do aluno responder. Você pode usar esse valor até o dia tal para adquirir um novo curso no plano completo a partir de R$197,00. Esperamos que esse presente ajude mais ainda no seu aprendizado. O próximo passo agora é escolher o seu curso. Me informe por aqui. Se o aluno recusar o cashback, pedir indicação para repassar o cashback. Esse aqui é muito, muito legal. O cashback é uma estratégia que funciona e a gente está disponibilizando essa estratégia para vocês usarem. Já o script de indicação, independente da pessoa comprar ou não, você sempre vai pedir indicação, porque a indicação é uma venda muito mais fácil do que você começar uma nova conversa com uma pessoa totalmente do zero, porque a indicação a pessoa ela já conhece a pessoa que indicou e já quebra aquela objeção da desconfiança. Afinal, se o amigo dela já está fazendo o curso, então é confiável. Esse script será usado a partir do momento que o aluno estiver com acesso liberado ao curso. Então, o aluno comprou, está com acesso liberado, aí sim você usa o script de indicação. Sempre entrar em contato com o aluno para saber se ele já recebeu acesso, se conseguiu entrar ou se precisa de ajuda. Prestar um bom atendimento é o que vai levar você a usar esse script, caso contrário, não terá muita eficiência. Então, o bom atendimento que você fizer vai fazer diferença nessa estratégia. Então, bom dia, fulano. Estou entrando em contato para saber se você recebeu acesso ao curso, se já começou a acessar, tá, tá, tá. E aí, aqui, fulano, seja bem-vindo ao portal JTE, sabe que pode contar comigo e que estarei sempre à disposição. Aproveitando o contato, eu gostaria de pedir uma ajuda, uma ajudinha, pode ser? Se a resposta for sim, que ótimo, gostaria de pedir que você me indicasse o nome e telefone de cinco amigos, porque assim conseguimos levar o nosso projeto para mais pessoas que, assim como você, estão buscando um futuro melhor. Qualificação profissional. Além disso, você ainda garante um desconto de 30% em um próximo curso com a gente e ainda poderá presentear essas pessoas com 20% de desconto no curso que elas escolherem. Não é ótima oportunidade? A resposta sendo não. Se lembrar de alguém, só me chamar. Obrigado. Mesmo assim, qualquer dúvida à sua disposição. Após passar os nomes dos telefones, eu vou até colocar aqui por último, né? Após passar os nomes o telefone, a resposta sendo sim. Após passar os nomes e telefones, você poderia só me fazer um último favor de avisar essas pessoas que eu já entrarei em contato com elas? Muito obrigado pela ajuda. Tenho certeza que essas pessoas vão te agradecer pela indicação. Qualquer coisa, precisar estar à disposição. Se tiver mais algum bônus que possa oferecer ao lead, aproveite e presentei ele pela ajuda. se não tivesse só finalizar e agradecer mesmo. Então, isso aqui é um script base para você usar para indicação. Sempre use indicação. É uma maneira de você conseguir leads de forma gratuita e leads bons para venda, tá? A indicação tem dado muito certo a gente usar, então vocês podem usar. Então, vimos aqui remarketing, recompra e indicação. Excelentes maneiras aqui de você poder vender mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. deixem suas dúvidas que a gente vai ajudar vocês. E o link desse documento está aqui abaixo do vídeo. Forte abraço.